Rodolfo descobre fofoqueiro na casa e elege vilão Juliette tem conversa esclarecedora com Gilberto Namorado de João, cogitação jurídica contra Rodolfo Caio vê Juliette blindada contra Paredões Isso e muito mais, agora no Informe BBB Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar Que a minha sua é a nossa dose diária da vida alheia Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento Onde a gente faz o quê? A gente descasca a banana daquele povo lá do BBB Mas antes, eu já peço o seu like, amigo Não esquece do like porque ajuda por demais Aqui no crescimento do canal E também se for novo ou novo aqui, gente Tá esperando o quê? Pra poder se inscrever, se inscreve E faça parte da família e venha se divertir com a gente também Aí você chega, se inscreve e não esquece de ativar o sininho Pra ser notificado, tá bom? Gente, olha só, muitas coisas aconteceram Já conversamos bastante lá no Almoço com Fofoca ao vivo E agora, gente, olha só Tem uma conversa lá entre o Gilberto e o Caio Porque agora eles estão começando a pensar já nos próximos Paredões Né? Hoje é dia de festa, quarta-feira Mas ali, olha, os neurônios já ficam Ai, meu Deus, quem que vai e quem que não vai? E aí, gente, o Gilberto falou o seguinte pra ele Olha só Se eu não pegar o líder, eu vou pro Paredão Aí, gente, o Caio falou o seguinte Falou assim, olha É, eu, você e o Arthur Parece que eles estão sentindo o cheiro, né? Que eles são os alvos Sempre os alvos Os perseguidos Poderia fazer, né? Um filme Os perseguidos Vocês concordam com isso? O Gilberto falou pro Caio Que a Juliette, assim como ele Caio e Arthur Também tá na mira lá dos coleguinhas de confinamento Lá do BBB21 Porém, o Caio não concordou muito, não E falou assim Será? Será mesmo, Gil? Olha lá Eu vi o pessoal defendendo tanto ela Pra ela não ir no Paredão Sabe? Não sei não, hein? Não sei se vai ser tão fácil assim Colocar a moça lá no Paredão, não Parece que na visão do Caio A Juliette está totalmente protegida Blindada contra... Eu acho que não, gente Eu acho que não Principalmente agora nessa reta final Meu Deus Ninguém tá blindado Todo mundo ali está realmente sujeito A ir para o Paredão Mas deixa a sua opinião Vocês acham, assim, que O Caio tá sendo coerente Dessa vez? Igor Moreira Que é namorado do João Luiz, gente Deu uma entrevista lá pro UOL E disse que existe sim a possibilidade De entrarem com uma ação jurídica Ou seja, com um processo Em cima lá do Rodolfo, né Depois das falas racistas dele Gente, a coisa tá ficando séria E ele falou o seguinte Acho que já tá mais do que sério, né Mas aí eu pergunto pra vocês Vocês acham de verdade Assim, gente Eu não desmereço o que aconteceu Eu não vou deslenhar Não acho que é mimimi É minha opinião Só sabe quem sente Se ponha num lugar do outro Mas eles já conversaram Já houve o pedido de desculpas Né Eu acho que, tá Tudo bem Dependendo da situação Dependendo do caso Precisa ter um processo Mas eu quero saber de você Tá Levando em consideração Todo o discurso Que eu acho super válido 100% válido O discurso do Tiago Leif Ontem, tá Porque eu achei que foi realmente esclarecedor Como o próprio João falou, gente Foi super didático Aprendemos muito E temos muito mais Que aprender Mas será que precisa De um processo agora? Aí, gente Lá pro pessoal do UOL Ele falou o seguinte A gente vai ver Quando o João sair mesmo Porque, na verdade É uma escolha dele E aí Será que o João Vai querer esticar Esse assunto Na justiça Em cima do Rodolfo? E na manhã de hoje O João percebeu Que a Juliette Estava muito borocochô Estava realmente Muito abatida E ele ali Preocupado com a moça Foi lá perguntar pra ela O que que tava acontecendo Tipo, Juliette O que que tá acontecendo? Você tá triste, Juliette? E aí ela falou o seguinte, gente Olha só As coisas das galera, sabe E das minhas também Sabe, João Eu tô aqui assim Eu tô grilada É muita hipocrisia É muito fingimento E aí, gente Sem citar nomes nenhum, né Ou seja De quem ela está falando Eu suspeito que seja O Arthur Não sei Pode ser que sim Pode ser o Gil Pode ser a própria Vitube A grande amiga dela Não sei Olha só o que foi que ela falou Eu não tenho medo De falar não, sabe Se a pessoa me perguntar Eu digo de outras formas Pra ela Sem parecer agressiva Sem parecer julgando Tem coisas que Exatamente isso É preciso falar, velho Sabe Precisa falar certas coisas E aí, gente Ela continuou desabafando Falando assim Olha Não quero ser a que Sabe Tá sempre apontando Toda hora Os erros das pessoas Porque eu não sou ninguém E eu estou com medo De estar cega aqui dentro Gente, mas é um assunto Meio assim Sem pé nem cabeça Quando a gente só pega um pedaço A gente precisa ver tudo De quem Juliette tá falando Alguém sabe Alguém conseguiu identificar Ver essa cena Será realmente Que é do Arthur Porque se for, gente Nenhuma surpresa Se for do Caio Pode ser do Caio Porque ela se surpreendeu Ela ficou bem assim Surpresa, né De ele ter puxado a moça Sendo que Na verdade Ele tinha prometido Pra ela E falado Que na verdade A primeira opção dele Seria o Fiuk Então Ó, gente É muita loucura Muita confusão Que passa ali na cabeça Do povo E deixa a gente também Mas será que Juliette Está fazendo aquele VT Para o João E para o Brasil Né Pra mostrar que ela é vítima Que ela está assim sentida Eu acredito, gente Que tá todo mundo ali Realmente assim Já sensível Eu ouvi hoje Na Ana Maria Braga Que o pessoal Sabe aquela coisa Eles não aguentam mais Ficar ali Mas querem sair Com o prêmio De um milhão e meio De reais Deixa aí, gente O que será que tá passando Na cabeça de Juliette, hein E o João, gente Depois de tudo isso Que aconteceu ontem Ele atingiu a marca De 3 milhões De seguidores Lá no Instagram Isso depois Do discurso Do Thiago Leifert Tá, gente Ele bateu ali 3 milhões E poucas horas depois Ele já tinha atingido ali 3 milhões e meio, gente Pois é 3 milhões e 500 mil Seguidores Já pensou? É seguidor ou não é? Quem quer seguidor aí, gente? Da onde que surge De tantas pessoas, né Pois é Ele conseguiu Tá lá com a marca Agora deve tá mais Com certeza que tá aumentando Cada vez mais Muitas pessoas estão dizendo Que tá até deixando De seguir a Camila Né Porque ela também fez Um vetezaço ontem Durante o discurso lá Do Thiago Leifert Né não Né E aí o que acontece Daí E muita gente também Começou a parar De torcer para o João Porque realmente Foi desnecessário Mas aí eu pergunto Será que foi mesmo Desnecessário Tudo isso que aconteceu Será que nós não estamos Precisando Realmente ter mais Empatia com o outro Será que a gente Não precisa aprender A se pôr no lugar E na dor do outro Será que é tão difícil Assim, gente? Mas deixa a sua opinião Também Por favor E lá no bate-papo Com a Ana Maria Braga Gente Teve um momento lá Que a Ana Maria Perguntou para o Rodolfo Assim Rodolfo Quem que você acha Que é assim O maior fofoqueiro Fofoqueira Assim, né Dessa edição E também o mais vilão Ou vilã Daí ele falou assim Seria por exemplo O Gilberto Aí ela Ah, rapaz Rapaz do céu Depois eu talvez te fale Quem é Pra mim É o seu par O Caio Aí ele Boca aberta E aí depois Gente Pra falar do vilão Ele falou assim Que o vilão Já tinha saído Ele falou assim Olha O vilão já saiu Era o Projota No jogo Ele era assumido Com isso Será mesmo, gente? Que o Projota Era o mais vilão? Não Eu acho que tem Vários vilões Nessa temporada Adriano Mas não tem vilão Aqui a gente Sempre fala sobre isso Não tem vilão Lá dentro Todo mundo É gente boa Todo mundo Não, gente Tem gente que veste Sim a roupa Do vilão Tem gente que veste A roupa da coitadinha Do coitadinho E tem gente que veste A roupa de fingido Né? Isso é o que mais tem Tá pipocando Lá no BBB Mas e aí, gente? Será que realmente O Caio Ele pode Ganhar o troféu De maior Fofoqueiro Fofoqueiro Mas intrigueiro Né? Dessa edição E o vilão Né? A gente pode sim Assinar embaixo E concordar com o Rodolfo Dizendo que O Projota Foi o mais vilão Sei lá Esquisito, né? E outro participante Que também tá super feliz, gente A equipe, né? Porque ele não sabe ainda Mas que comemorou hoje 7 milhões de seguidores Lá no Instagram Gilberto, gente Pois é E neste post Que vocês estão vendo Olha só o que tá escrito Na legenda Somos 7 milhões Somos 7 milhões De vigorosos Vocês conseguem imaginar A felicidade do Gil Que fica se perguntando O tempo todo Se existem pessoas Que gostam dele Agradecemos pelo carinho De vocês Com o nosso rei Do tchak tchak Porque, pois é, gente Eles não fazem ideia, né? Enquanto o Gil fica lá Com a autoestima Com essa tal de insegurança Que é normal É super compreensível Eu compreendo Eu consigo entender Sabe? Afinal de contas Eles estão assim Longe de todo tipo De informação externa Eles não fazem a menor ideia Do que tá acontecendo Aqui fora Então é claro, né, gente? Somando tudo O que o Gil fez As caquinhas que ele fez Obviamente Todo mundo ali fez Todos eles É que eu não vou ficar aqui falando Mas todos eles fizeram Caquinha Uns mais Outros menos Mas você acha que Mas ele também fez Muita coisa boa Ele alegra as pessoas Ele é doidão Daquele jeito Muitos acabam Se identificando com ele Né? E aí com isso Olha só pra você ver 7 milhões de seguidores E que venham muito mais Vamos ver quando ele sair Né, gente? Até sair Se vai chegar A 8, 9 milhões Quem sabe? E hoje também, gente Em outro momento A Juliette tava conversando Com o Gilberto E ela aproveitou Pra poder perguntar Pro moço Né? Por que que eles Né? É, é, é Apontaram ali Que ela tava sempre Fazendo VT Ela ficou sentida, Juliette Ela também garantiu Que jamais falaria isso De certos comportamentos Ali dos seus coleguinhas De confinamento E falou assim Olha O julgamento Para aí Eu teria muito mais Faz razão, Gil De me afastar de vocês De eliminar vocês dois E mostrar tudo Que fizeram comigo Que me magoou Do que voltar Sabe? Do que voltar a falar Do que voltar A se aproximar Foi isso que ela quis dizer Se fosse por conveniência De jogo E ela tava se referindo Ao Gilberto E também com a Sarah Porque sempre Teve esse momento, né, gente Que a Juliette Se aproximava De uma turminha ali É porque ela tava sendo É, é conveniente Ela tava querendo Se aproveitar Pra aparecer Pra poder ganhar Não sei o que Aí daqui a pouco Ela se aproveitava também Né, porque ela é muito Aproveitadora E ela acabava Colando em todas as pessoas Ou seja Todo mundo faz isso Mas enfim, gente Vocês concordam com isso? Daí o Gilberto foi E falou o seguinte Falou assim, olha Algo que a Sarah Sabe, Ju Me falou Antes dela sair Foi assim Gil Só vou deixar Que o público faça Não quero mais falar Resolver nada E aí falou Se o público viu Tudo aqui é gravado, Ju E eles veem tudo No final A gente vai pagar E arcar Com os nossos atos Exatamente isso, Gil Claro, né, gente Que tem situações Tem momentos E tem coisas Que acontecem lá dentro Que a gente acaba Realmente ficando Com uma pulga atrás da orelha Gente, quantas pessoas Acabaram julgando O Gilberto E começou a cancelar O moço também E a Sarah, né Porque eles estavam ali Falando mal da Juliette Falando mal não sei de quem Principalmente da Juliette Todo esse fuzuê Que aconteceu lá dentro E agora que eles estão, né Tipo assim Se reaproximando É óbvio que vai surgir Gente, eles precisam conversar Já imaginou Ficar 24 horas Dentro daquele programa Dentro daquela casa Que às vezes não acontece nada Absolutamente nada Tem que falar, gente Vamos falar Vamos jogar as cartas Nas mesas aqui Em várias mesas Pra gente poder entender Tudo que tá acontecendo E aí, gente É através disso Que começam a surgir Novos atritos Será que vai rolar Alguma conversinha? Pergunto eu pra vocês Ó Será que ainda vai rolar Alguma conversinha ali Quente pra caramba Entre Juliette e Gil Que vai azedar de vez A amizade dos dois Ou não? Eles são maduros o suficiente Já entenderam Que os dois ali Eles são próximos E juntos Eles são fortes Escrevendo Presta atenção Nessa cena, gente O Gilberto Tava deitadinho Bonitinho Quietinho Lá no quarto Cordel Quando de repente Entra quem, 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 quem Vitube Pois é, gente Ela sentou numa outra cama De frente pro moço E começou a sessão Puxa saquesmo É Ela tá se boando Olha só o que foi que ela falou Então, Gil Ela tava falando lá De você no quarto do líder Sabe Que você é uma das pessoas Que mais tem escuta Aqui nessa casa Nesse programa É você Você é aquela pessoa Que sempre tá escutando Uma pessoa maravilhosa Olha só como é falsa, gente Ela nem Olha, a cara nem fica vermelha Ela nem treme Meu Deus do céu Como que pode E ele ouviu, gente Atentamente O elogio da moça Tudo que ela tava querendo Falar pra ele Mas eu tô sentindo Não sei, gente Eu posso estar completamente enganado Já vai escrevendo aí Eu tô sentindo Que ela tá querendo fazer Ali a cabeça dele E tá conseguindo Né Só se ele for muito Esperto Pra poder, né Tipo jogar um verde Pra depois colher o maduro Aí ele foi e falou o seguinte Falou desse jeito É Se mais de uma pessoa Fala a mesma coisa, né Eu fico pensando Será que realmente Eu preciso Eu não preciso Me reavaliar com algumas coisas E são coisas Que de fato Preciso mudar Aí quando o Chico dela Foi e falou Não Eu sei que eu te indiquei tal Olha só, gente O golpe Olha só pra você ver Eu sei que eu te indiquei tal Sabe Mas a sua jornada aqui, Gil Sabe Todas as coisas Que você já fez São muito mais Pontos positivos Do que negativos Até a sua forma De resolver as coisas Já mudou Olha só, gente Como que ela é Ela é rápida Né Aí ela falou mais Eu observo tudo, Gil Tudo, tá E foi isso Que eu tentei te dizer Na indicação Eu te indiquei Te passei ali A exploração Tá Bonitinho Conforme manda o figurino Olha só Que belezinha A ViTube Ela não merece ganhar? Pergunto eu de novo A ViTube Não merece ganhar Esse programa Justamente Por essa Transparência Essa maturidade Que esbanja E que nós Povo brasileiro Dessa nação Que assiste a esse programa Deveria Ó Seguir os passos Né não Aí, gente Olha só Aí o Gilberto concordou Gilberto concordou Tá E também elogiou A ViTube Falando o seguinte Você ouve o outro Olha, gente Ela é conselheira E aí, gente O papo continuou E tal E o Gilberto, gente Admite que deveria ter falado Com o Rodolfo Que ele ia indicar O moço antes Que ficou meio Uma situação Embaraçosa E causou todo Esse transtorno E acabou Resultando ali Na eliminação da Sarah E ele falou o seguinte Independente de tudo Sabe, eu vi Se eu fosse líder hoje Não sei quem indicaria Não consigo indicar Só porque já votou em mim Agora eu quero saber de vocês Sério mesmo, gente Vocês acham que ele Tá jogando um verdinho Pra acolher o Maduro Eis a questão Entendeu? Ou não? Ela realmente Tá jogando com ele E, sabe assim Ele pescou Ele pescou Mas pescou errado Entendeu? Ele catou ali A ideia dela Mas catou completamente Distorcida E ela Porque ela tem essa lábia, né? Ela consegue Entrar ali, ó Na mente das pessoas Meu Deus Que jogo é esse, gente? E esse foi o Informe BBB Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilhe nas redes sociais Chegou aqui gostou Se inscreva E faça parte da família Deu o que falar Com certeza Com certeza você será Sempre muito bem-vindo E vai se tornar Analista também Aqui no canal, gente Porque vocês são Meus analistas De plantão, gente Aí você chega Se inscreve E não esquece De ativar o sininho Tá, gente? E na hora que você Clicar no sininho Vai aparecer a mensagem Em cima Bem em cima Assim Todas Que significa Receber todas As notificações No momento é só Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo